Na manhã desta terça-feira ocorreu um acidente envolvendo dois veículos no bairro São Miguel. Uma Ranger, conduzida por Cecília Guimarães, e uma picape Montana, conduzida por Gaviston Camilo. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Tertuliano Silva com a Travessa Pirapora. A condutora Cecília Guimarães, da Ranger, falou a nossa reportagem sobre o acidente. O que aconteceu foi o seguinte, como de sempre esse percurso, e eu sempre faço esse percurso, vocês podem observar que de onde eu estou saindo não tem condição de você estar em alta velocidade. Eu saí em baixa velocidade, porque inclusive esse trânsito aqui, ele sempre é movimentado de caçambas que saem da cerâmica. Aí o que aconteceu? Quando eu ia passando, ele apontou lá do asfalto, ele entrou em alta velocidade e me pegou. Se vocês observarem a situação dos dois veículos, vocês vão observar o seguinte, ele bateu no meu carro. É tanto que se eu tivesse batido no carro dele, eu tinha arrebentado com a frente do meu carro. Ele me pegou de lado, eu saindo e ele veio com tudo. O proprietário do Montana, o senhor Davidson Camilo, também deu sua versão. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava saindo do asfalto, estava em direção à escola ali do Monsenhor, estava vindo na rua e ela saiu de uma rua vicinal aqui. Não parou, na verdade não parou. E aí o que aconteceu foi que eu acabei batendo na frente, na lateral do pneu dianteiro dela. E a gente não estava, ninguém, acredito que ninguém estava correndo. O erro aí foi, acho que ela ter saído aí do local sem pelo menos parar, né? Não deu a preferência para quem vem à direita. Mas bateu, na verdade a gente nem viu muito o que aconteceu, né, cara? Mas eu sei que eu saí aqui, estava indo em direção à escola. A gente está em construção de um galpão. E de uma hora para a outra ela sai de uma rua aí sem parar. Agora é guardar a perícia, né, e acionar o seguro. A polícia militar compareceu ao local e registrou a ocorrência. Durante o patrulhamento pela Avenida Marechal da Dó da Fonseca, nós fomos solicitados por populares. Deparamos com um acidente de trânsito envolvendo dois veículos. O veículo Montan e o veículo Ranger. Onde a condutora da picape Ranger alegava dores, né, no braço direito. De imediato encaminhamos ela até o HPS, de januário. E aguardamos a perícia no local para resolver a questão da culpabilidade do acidente. Quem deu causa ao acidente, só mediante o acionamento da perícia e o perito no local. A condutora da Ranger, Cecília, sofreu um traumatismo no ombro direito, sendo levada ao pronto atendimento e liberada em seguida.